Salve, firmeza rapaziada, aqui é o Robert do canal Unique Games. Bom pessoal, hoje estou trazendo para vocês mais um PES aí, só que é um PES gringo, beleza? Não tem brasileirão aí, tá certo? Então, com esse PES aí pessoal, vocês vão poder jogar aí rumo ao estrelato, vão poder jogar a Champions League e participar também do Mundial de Clubes, beleza? Esse PES aí pessoal, está com as chuteiras novas aí, vocês podem estar dando uma olhadinha, está com os kits novos aí, está com as últimas transferências, o João Félix já está no Chelsea aí, então ele está bem top, bem atualizado, está com os gráficos da hora aí, tem umas skins aí que estão aparecendo muito mesmo com os jogadores aí da vida real, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar, deixa o like aí no vídeo para poder ajudar também, e você que não é inscrito, se inscreva no canal aí, né? O canal tomou um strike recentemente aí, então o alcance caiu aí por conta do strike, então se você puder deixar o like aí, eu agradeço bastante, beleza pessoal? Então é isso aí, é ano novo aí, o YouTube está vindo com novas regras aí, e a gente tem que se adaptar a essas regras aí, beleza? Então o canal vai estar dando uma mudadinha aí, devagarzinho aí, para vocês se acostumarem também, então os links para download vai estar tudo nos comentários, beleza? A partir de, já desde o começo do ano aí, os links estão tudo no comentário, todas as informações do vídeo vai estar nos comentários, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri